A Bíblia fala o tempo inteiro de um grande conflito espiritual em que todos estamos envolvidos. E a obediência aos mandamentos de Deus, especialmente ao sábado, é um ponto crucial nesse conflito. O sábado é um memorial deixado por Deus para que os seres humanos reflitam sobre um Criador amoroso que está sempre por perto e é o único digno de adoração. Nos tempos finais, a oposição do inimigo de Deus será intensificada para que o sábado não seja mais considerado um dia sagrado, e sim um domingo. Gradualmente, ao longo dos últimos séculos, o domingo tem sido apresentado no mundo religioso, especialmente o cristão, como um dia para ser observado como especial. Profecias do Apocalipse e Daniel ensinam que, em breve, a intenção de poderes de grande influência no cenário geopolítico e religioso mundial será a de aprovar as leis dominicais. Esse decreto de alcance global será fruto de uma aliança entre forças religiosas lideradas pela Igreja Romana e as forças políticas, e nos Estados Unidos, o antigo país defensor das liberdades de expressão, seu principal expoente. Será uma repetição da união entre Igreja e Estado, como houve no passado. Apesar disso, o sábado bíblico será mantido por um grupo remanescente. São os que permanecem firmes ao que a Bíblia sempre ensinou. Essa determinação evidenciará o grande conflito em proporções ainda não totalmente vistas no mundo. Mas essas leis não calarão os guardadores dos mandamentos.